Já imaginou receber uma multa de um lugar onde você nunca esteve? Dor de cabeça, né, Fara? Muita. Hoje, na região metropolitana de Porto Alegre, a polícia fechou uma fábrica clandestina que fazia clones de placas para carros roubados. Foram oito meses de investigação que levaram à descoberta do esquema. Nas escutas telefônicas feitas com autorização da justiça, um integrante da quadrilha comemora a saída da prisão. Não, porque eu tomei liberdade hoje. O juiz lá me liberou, daí agora começava a fazer as correrias de novo. A correria, nesse caso, é o roubo sob encomenda de carros e motos. Além de documentos falsos dos veículos, a quadrilha também clonava placas do modelo antigo e do padrão Mercosul. Uma das oficinas usadas pelo grupo foi descoberta pela polícia. Ele é totalmente adulterado, totalmente clonado nessa fábrica de placa, com placa Mercosul, carimbo QR Code, numeração de vidro, numeração de chassi, numeração de lacre. Ele tem um documento de porte obrigatório falsificado. A polícia também descobriu que, em um determinado momento, o grupo de falsificadores passou a ter dificuldades de imprimir o número 8 nas placas por causa da má qualidade da prensa. A saída encontrada pelos criminosos foi simples. Parar de roubar automóveis emplacados com esse número. E os nossos 8 estavam todos ruins, eles não estão marcando direito. Até ontem ele falou contigo e tu falou que não ia pegar mais placa com 8. Dos veículos roubados, parte era vendida em Santa Catarina. E o restante ficava no Rio Grande do Sul para uso dos criminosos. Dois homens foram presos em flagrante na fábrica clandestina. Outros suspeitos são procurados.